E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo de Stardew Valley e agora eu acho que esse aqui é o nosso último vídeo da atualização 1.5 porque está vindo finalmente a nossa atualização 1.6 e a gente vai fazer alguns ajustes aqui, as coisas que faltam pra gente conseguir atingir 100% da perfeição não dá pra falar que é o fim do jogo né, sendo que tá vindo novidade por aí, mas eu vou trazer as novidades todas pra vocês aqui então já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você quer mais alguma coisa que ainda não tem aqui na nossa playlist ah, não se esqueça que no nosso canal tem uma playlist que ensina muitas coisas pra vocês conseguirem dinheiro e tudo mais que vai ser necessário pra vocês atingirem 100% de tudo que precisa aqui nesse mural, aqui nesse medidor da perfeição, beleza? a gente já conseguiu enviar os produtos e plantas, os obeliscos, aqui foi o dinheirinho das nossas trufas enviadas a gente também traz as nossas habilidades que a gente deixou aqui no máximo pra gente pegar os coletáveis todos com estrela de irídio então valorizou muito mais as nossas trufas né, então ajudou a ter os nossos 10 milhões aqui e vamos finalmente comprar o nosso relógio dourado coloquei ele bem aqui no meio da fazenda pra ficar bonitinho aí vocês vão se perguntar né, ok, vamos falar com o Mr. K e nada da nossa estátua da verdadeira perfeição aí a gente vai lá conferir se a pedra foi removida e nada da pedra ter sido removida ainda então o que nos resta é o que? Passar o dia e ver se finalmente a gente consegue ou se a gente acabou deixando passar alguma coisa batida ah, finalmente você sente no seu coração em algum lugar, de alguma forma o vovô está cheio de orgulho o legado da fazenda Sandik é eterno e agora sim, esse som estranho eu tenho certeza que foi a remoção daquela pedra pra gente ver o que tem depois dela e finalmente né, a gente terminou esse save aqui, eu sei que muita gente já terminou muito antes mas eu não queria perder essa emoção de estar perto da próxima atualização na hora que eu passasse o final à perfeição então esse aqui é o primeiro save que eu estou zerando antes da gente jogar na atualização 1.6 a gente já pode conferir que a perfeição foi atingida porque se a gente vir aqui na Mine agora a gente pode comprar o ovo dourado ele custa 100 mil ouros, é um pouco caro né, claro e a gente também pode esperar a fada passar né, naquele evento raro só que daí vai vir uma fada diferente, aliás, em vez da bruxa vai ser uma fada e aí sim, ela vai conseguir deixar um ovo dourado ali pra gente finalmente a pedra foi removida então, bora lá galera, se vocês não quiserem spoiler, pula essa parte do vídeo porque agora vai ser a cutscene de finalização, beleza? Beleza? Tchau. 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 E finalmente terminou a nossa lindíssima canticine. A gente consegue vir aqui no Sr. QI e falar com ele pra gente conseguir finalmente a nossa estátua. E ela tá aqui, linda, bonita, aqui no nosso inventário. Agora é só aguardar a gente ter vários fragmentos prismáticos. Vou até deixar ela ali já no cantinho. Vai ficar aqui combinando com a nossa decoraçãozinha. Depois eu vou colocar mais umas coisinhas em volta. É isso galera, finalmente conseguimos. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E se você ainda não tinha visto essa canticine, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você já zerou seu save ou ainda não. Vou passar o dia aqui só pra gente pegar o nosso fragmento prismático pra mostrar pra vocês. Inclusive a gente já fez várias roupinhas com fragmento prismático. Se você ainda não acompanhou, assiste os últimos vídeos aí do canal que tem várias coisas legais pra vocês. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.